Vamos conversar então agora com o coordenador-geral do Núcleo de Práticas Jurídicas da PUC, Cassiano Peliz, que já está aqui ao vivo conosco, para então dar para nós o serviço, mostrar para a população que existe também essa assistência. Doutor, bom dia, obrigada, bem-vindo ao nosso programa. Como é que a pessoa faz para ter acesso à assistência de vocês? Bom dia, Mariana, bom dia, Marcelo, bom dia aos nossos telespectadores. A PUC é uma entidade filantrópica, ela presta um serviço para a sociedade, dentre eles serviço jurídico. Então basta esse judicionado, essa pessoa procurar a PUC Goiás através do telefone, que eu vou passar ao final, e procurar esse serviço no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, serviço tanto cível, previdenciário, criminal e trabalhista. Doutor, ontem nós recebemos muitas mensagens, algumas mulheres, inclusive, relatando que estão há 4, 5 anos, tentando receber a pensão alimentícia, ou seja, um período muito longo. E a legislação brasileira diz o seguinte, não pagou, é cadeia. Por que existem casos assim com tanto tempo e nenhuma solução? Geralmente, esse pessoal é desamparado pelo serviço jurídico, por isso que a PUC, inclusive, coloca à disposição. Geralmente, atendendo a população mais carente, mais vulnerável. Mariana até me perguntou, os requisitos para a PUC fazer esse atendimento, é uma pessoa que ganha somente até 2 salários mínimos, e ela tem que morar em Goiânia ou Aparecida para que ela procure esse serviço. Se for uma pessoa, doutor, que ganha um pouco mais, só que ela tem mais filhos, uma família maior para sustentar, caso a caso vai ser analisado? Sim, Mariana, caso a caso será analisado, ela vai passar por uma triagem, e aí sim faremos o atendimento dessa pessoa. Quais são os outros serviços oferecidos também, doutor? Como eu disse, Marcelo, além do cível, que trata dessa parte, pensão alimentícia, dentre outros casos, família, temos o serviço previdenciário, atendimento previdenciário, o atendimento trabalhista e o atendimento criminal. O pessoal que está aí com algum tipo de problema, algum divórcio, alguma questão familiar, também consegue resolver com vocês? Sim, consegue resolver. Basta procurar o Núcleo de Prática Jurídica pelo telefone 3946-3009 ou 3946-3008. E aumentou, doutor? Porque o povo está largando que dói agora, né? Sim, nesse período de pandemia, muito divórcio, né? Muitas ações de alimentos, então o pessoal tem procurado, e o Núcleo de Prática Jurídica, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, ela nunca parou. É importante deixar isso bem claro, Mariana. Então, nesse tempo de pandemia, a gente atendeu também. Não larga não, não larga não, mas se precisar largar, vai lá que resolve. Tem o serviço gratuito. Doutor, além da questão alimentícia, né? Da pensão, existe também uma briga muito grande entre casais que se separam com relação à guarda dos filhos, em alguns casos. Vocês também atuam diretamente, né? Também fazemos esse tipo de serviço, Marcelo. Basta procurar o NPJ e se adequar aos requisitos, né? Como eu disse, até dois salários mínimos e morar em Goiânia ou Aparecida de Goiânia. Esse atendimento ali, perto do Serra Dourada, naquele campus ali, né, doutor? Sim, em frente a Saniago e o Serra Dourada. Entre a Saniago e o Serra Dourada, Mariana. Tá certo. Vamos repetir o telefone, então, para encerrar? 3946-3008 ou 3946-3009.